Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Eu hoje estou aqui dando uma geral na minha plantação e eu hoje quero mostrar o meu pé de limão e alguns detalhes que eu faço para que os limões, dê os limões robustos. Esse aqui é um pé de limão novo, tem mais ou menos um ano e meio de plantado no máximo e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, a terra aqui é muito boa e isso ajuda e eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Primeiramente eu quero mostrar isso aqui para vocês. Aqui vocês veem que em volta do tronco, quando eu era novinho ainda, quando eu plantei, eu coloquei um pneu. Esse pneu eu cubro com terra, depois, qual que é a função desse pneu? Aqui gente, o pneu, ele tem um lado fundo no que a água bate aqui e essa água fica dentro do pneu e vai ficar sempre molhado, até vir outra chuva ou então aguado novo. Então esse aqui é uma vantagem, depois eu cubro tudinho aqui gente e depois eu limpei aqui para vocês verem mas depois gente, eu ainda cubro isso aqui com alguma vegetação, restante de capinho que é para essa terra se manter sempre molhado. Pois então, aqui agora, vamos fazer isso aqui ó, nós vamos cortar bem no tronquinho da árvore com uma serrinha, bem devagarinho, para que não venha rachar o pé de limão e não ficar o tronquinho. Então aqui do mesmo jeitinho aqui ó. Pronto, só esses galhinho fininho que está atrapalhando, esses grossos não, só esses fininhos aqui ó. Vou vir assim ó, ó. Pronto, aqui vai ficar livre por baixo. Esses galhinho que não tem serrentinha, vou arrancando tudo para ficar livre. Eu aprendi podar limão assim com um senhor, lá do Ceará, ele fazia com um serrotinho. Então esses galhinho aqui, esses galhinho aqui gente não serve para nada, é chamado de chupão. Então isso só vai danificar um pouco aí o seu pé de limão. Então olha, olha só aqui gente, limão aqui, isso aqui é limão tai chi gente, quatro limão numa galinha só gente. Eles são, olha ó, muito bonitinho aqui ó, tão verdinho ainda. Olha só meus amigos, então aqui eu puxo um pouco de mato, capim seco, cubro aqui, para que? Esse capim seco ele vai manter a umidade, vai ficar por mais tempo úmido, sendo assim eu economizo água. E quando chove a água abastece bem aqui, e sendo assim o pé de limão fica mais saudável por mais tempo. E além disso vai virar adubo, hein? Pois então, acabei de poudar gente, onde tem limão eu não posso poudar muito. Aqui também tem bastante limão de novo, não posso poudar muito ali ó. Olha, tem uns galhos bacanas ali, maravilha. E aqui gente, uma galha bonita aqui, olha só gente. Quanto limão aqui ó, isso aqui é um galho novo. Olha só aqui, tem bastante limão aqui. Olha o tamanho desse limão aqui ó, dá para encher uma mão. Dá para encher uma mão. E aqui gente, tem uns galhinhos ó. Tem uns galhinhos aqui com bastante limãozinho novo ó. Olha só, quantos limãozinho novo. Não sei se vai, não vai segurar todos não, porque é muito limão numa galinha só. Então, está florado aqui. Ali nós temos mais ali ó. E temos bastante limãozinho novo florando. Aqui, olha só, mais uma galinha com bastante limão. Pois então meus amigos, ficamos por aqui com mais esse vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para os demais vídeos cair direto para vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. O seu like é muito importante. Ah, comente. O seu comentário ajuda muito também. Fui. Um forte abraço. Tchau, tchau.